Fala galera, e aí beleza? Tudo bem com vocês? Tranquilidade, como estamos? Boa terça-feira a todos, normalmente eu não faço vídeo terça, mas hoje eu vou fazer, né? Chegou mercadoria aqui na loja pra gente, algumas mercadorias já para o Natal, rapaziada, já tá até em cima da hora Compramos aí um pouco mais de 5 mil reais em cerveja da Império pra poder ficar bem abastecido pro Natal E olha o que aconteceu, comprei pouco, comprei pouco, pode parecer pra vocês um volume grande, 5 mil reais, mas veio apenas isso 30 caixas de 600, 100 caixas de latão Foi uma compra errada que eu fiz, era pra ter comprado mais, porque está chegando o dia do Natal, né? E a tendência é vender tudo que já tem na loja, e ou seja, semana passada nós também compramos 30 E não tinha evento nenhum, não tinha feriado, não tinha absolutamente nada, e mesmo assim vendeu as 30 caixas Só que nós também acabamos com o latão, o latão ele demora um pouco mais pra acabar, né? Aí nós compramos o latão de Império, veio 96 caixas pra ser mais exato, né? Aí veio essas 96 caixas de Império pra gente errada, ou melhor, essa veio certa, mas a 600 a gente comprou errada Deixa eu virar a câmera pra vocês, deixa eu levar ela aqui pra trás e mostrar pra vocês como que está aqui a armação Aí rapaziada, ó, compramos essa quantidade de latão de Império aí, ó, branca, e essa quantidade de Império 600 São 30 caixas, tá amarrado com 5 unidades, ó, 5, 10, 15, 20, 25 e 30 Minha cachorra tá deitada aí Aí são essa quantidade que a gente comprou Essa tá certa, porém essa veio errado Na verdade não veio errado, eu pedi menos, né? Foi eu que tive um deslize de não pensar no Natal, mas espero que semana que vem tenha Porque eu vou tentar pedir de novo, mas pelo menos umas 50, 60 caixas Pra poder ficar bem abastecido e não dar falta, né? Chegou hoje pra gente aqui também, caixa de espumante, né? Compramos duas caixas de espumante Brute Rosé, Casa Perini Uma caixa de espumante também, aqui deixa eu dar uma olhada em qual é esse Peraí, xerri Espumante Brute Rosé e esse é o espumante Brute, onde tá marcado com X Compramos também aqui, ó, Garibaldi Deixa eu mostrar, tudo ao vivo, tá rapaziada? Por isso que tá essa zona Compramos ali Garibaldi E aqui também compramos Rumontila Cristal, né? Que é o prata E aqui tá o espumante Garibaldi É a primeira vez que a gente trabalha com ele Tá vendo? Nunca nem vi na minha vida Mas minha esposa que compra essas paradas aí E compramos aqui também Peraí Toro Centenário Malbec Tava em falta na loja Compramos aí, né? Compramos dez caixas de espata em 600 também Chegou pra gente trinta caixas aqui de Budweiser Latom Long Neck, na verdade E a gente já pediu mais porque veio pouco, né? Chegou trinta Hoje, olha quantas tem Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, treze, né? Já foi umas cinco pra câmara aí E conseguimos fazer isso Rapaziada E mostrar uma coisa também pra vocês Muito interessante A organização da câmara fria Olha como ficou Hoje de manhã tivemos muito trabalho, né? Mas consegui organizar a câmara muito bem Passei pano no chão Esfreguei, limpei Não sei quem já viu minha câmara aí Aqui no meio Aqui no meio tinha Tudo isso aqui que tá bagunçado Tá arrumado, ó Tava bagunçado aqui, ó Hipicule A51 Energético Bali Tem Gin Intention Tem o... Agora Cristal Latão Itaipava Latão Brama Tá aqui também A Mistel ficou nessa fileira Aqui a Brama Duplo Malte, né? Aqui as caixas de litrão Ficou organizada Tudo bem arrumado Tá bem tranquilo agora de achar as mercadorias Aqui as caixas de 600 Tem que colocar mais coisa Mas só no final da noite Chegou o latão da Império Branca lá Tem que colocar também Aqui ficou a ousadia Ó Nesse espaço E essa é a câmara fria que a gente tem Ela tem três micromotores Tá vendo? Que gela com força Eu liguei ela Agora a mesma tarde Eu coloquei Agora aqui dentro 80 caixas de latão, né? Cristal Itaipava Entre as duas aí O restante Coloquei mais algumas também Tirei Coloquei um pouco dessas aqui também E foi bastante coisa Peraí que o Tete tá me chamando E é assim que ficou a organização Só fui lá atender o cliente rapidinho Esse é o vídeo de hoje, rapaziada Chegou essas mercadorias pra gente A organização da minha câmara fria Ficou muito bem arrumada Aí ó Aqui dentro dela, ó Micromotor lá E ó Liguei ela Tem mais ou menos uma hora E já tá fumaçando Não sei se dá pra você ver a fumaça Que tá aqui dentro Né? E ela tem um espaço De mais ou menos aí Uns 30 mil litros Não tenho certeza Tenho que calcular depois Pra mostrar pra vocês Mas ela cabe facilmente aqui É... 440 4 pallets de latão Aqui dentro dela Pro Natal já ficar bem organizado É o cara dele que me ajudou a fazer o que me ajudou a arrumar a loja hoje cedo Né? E ele tá aí agora dando aquela moral nas prateleiras E olha como é que já cria no Brasil E olha como é que tá ficando luxo Olha Tirando a poeira dali Vai tirar daqui agora Botando as garrafas no chão pra poder limpar bem E olha como é que tá ficando linda Tá que top Deu uma geral aqui, ó Até hoje, rapaziada Tô mostrando aqui, ó Meu carvão não chegou, tá vazio O negócio é arrumar outro fornecedor Aí a organização das caixas ficou bem mais visível Bem melhor a organização Ó, top E é assim que tá ficando, rapaziada A organização Tá ficando top Devagarzinho tá saindo Falta arrumar só mais essas duas prateleiras aqui, ó Tá ficando muito bonito Ó o Patrício limpando aqui, ó Tá ficando top Pena eu não consigo pegar a imagem da prateleira toda Nem deram eu pudesse pegar tudo Peraí, peraí, eu acho que dá, peraí, eu acho que dá pra diminuir Aí Essa é a nossa prateleira, ó Totalmente arrumadinha Sendo organizada Pra gente poder colocar Já limpou essa parte toda ali Eu não tenho certeza se eles limparam a primeira parte, né Mas vai limpar também Aí falta limpar essa primeira Essa parte aqui Toda, tá vendo? Agora o senhor vai botar a câmera direito Vai ficar top Tá vendo? Aí falta limpar essa E aquela prateleira lá E aqui, ó É a mercadoria Ó Rapaziada, esse foi um vídeo bem rápido aí, tá? Não vou poder ficar falando muito Tá entrando muito cliente na loja Se inscreve no canal aí Ativa o sininho da notificação E vamos pra cima Tem gente lá E nós temos que...